muito bem seja então bem-vindo a montagem do controle se você não viu um boxe dele ou o pacote né que veio recomendo que você veja se você não viu como configurar recomendo também que veja e vamos então a montagem essa experiência única que eu não fiz ainda aqui vamos abrir aqui vamos abrir tem um parafuso para soltar aqui vamos montar ele aqui e abre aqui o controle vamos lá puxou você tem alguma trava alguma coisa que impede dele sair isso saiu beleza essa parte desmontou tem uma mola tem que tomar cuidado para não soltar a mola eu tô fazendo junto com vocês aqui entendeu ver aqui na verdade não precisava soltar isso aqui só para afrouxar só afrouxou tirou agora vamos abrir essa parte aqui deixa eu sentar fica mais fácil para trabalhar aqui a idéia é o seguinte vou fazer com vocês em tempo real a troca desse controle que está aqui dentro pra cá em tudo um chave com um placa com tudo fazer a transfusão desse pra cá tá vendo ó colocar aqui fica mais fácil pra vocês ver deixa eu enquadrar o foco aqui olha aí a mudança de um para o outro entendeu vamos lá então vamos ver se vai ter dificuldade para poder fazer e aqui puxei aqui pelo canto com bastante cuidado para não quebrar deixa eu ver se estão conseguindo ver legal aqui onde eu tô fazendo deixa eu dar um foco aqui isso perfeito vamos lá então vamos abrir vamos abrir vamos abrir vamos abrir como é que é por dentro aqui beleza até por enquanto tá batendo temos aqui o controle novo aberto certo já vamos colar aqui a paradinha deixa aqui e vamos abrir o meu agora nossa caramba saber se não tirou o foco da câmera consegui bater aqui recomendo o sistema bastante cuidado antes de abrir isso aí entendeu vamos lá então vamos tirar isso aqui e eu inventar de colar porque o controle tava desmontando cai nos pedaços coitado já a gente tira isso aí tá vendo tá todo colado todo fudido caiu a placa pra cá a placa vamos ver se bate olha aí que perfeição cachorro perfeito cara tem aqui ó vocês conseguem deixa eu ver se eu não consigo enquadrar para vocês verem ó aqui isso foca infeliz aí isso garoto tá vendo ele tem duas pecinhas de plástico ali ó não sei se vocês conseguem ver de repente você tem que parar o vídeo para ver também uma aqui e outra aqui ó que que eu venho fazer encaixa aqui encaixei de boa e passa a bateria para cá deixa eu encaixar de novo aqui que eu tirei para mostrar para vocês e não tô conseguindo encaixar de volta muita calma nessa hora muita hora nessa calma aqui ó eu vou encaixar aqui deixa eu ver o que tem que ser feito aqui deixa eu estudar uma estratégia aqui encaixou aqui aqui encaixou ali tem que encaixar aqui aqui deu e aqui não deu encaixou aqui peraí provavelmente vocês vão ter que pegar um alicate fazer igual eu vou fazer aqui agora em dar uma ajustada na placa aí não sei qual modelo que vocês vão usar mas se vocês passarem por esse mesmo problema que eu já sabe hein vou até fazer com a chave que o pino não tá indo muito para o canto que eu preciso que eu preciso que ele vai entendeu vou dar uma empurradinha aqui vamos ajuste fim ver se ele vai encaixar agora e aqui assim aqui encaixou e quase encaixou agora agora encaixou ó você sente o estalinho ó ó vamos focar lá embaixo ó sentiu o estalinho tá funcionando e vamos passar a bateria para cá passar a bateria para cá olha coisa nova é uma maravilha você vem assim encaixa é lindo de ver encaixou já vai encaixou mudou para cá encaixou aqui pronto ó tá funcionando tá vendo perfeito agora que tem que fazer tem que passar essa chave vou afrouxar aqui essa chave para cá essa chave com certeza tem um pino aqui ó para poder apertar ó não veio o pino eu faço passo a chave para cá vamos lá com bastante carinho e cuidado vou tirar essa cola daqui que eu passei só para ferrar o rolê agora vou ter que limar essa tranqueira dessa ponta para poder entrar ali ó possivelmente quando você receber a sua aí vai ter que ir mais aqui ó então Vamos lá. 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 E aqui finalmente ó, consegui tirar com alicate esse pininho aqui, chato pra caramba. Pego o pino, encaixei a chave aqui ó, e coloco o pino aqui pra segurar a chave. E agora, meu amigo, função pra colocar esse pino de volta aqui. Vou pegar o alicate aqui. Não tem todas as ferramentas pra fazer com os recursos que eu tenho. Se tivesse uma morcinha e tal, mas vai assim mesmo, vai dar certo. Tô acabando de entrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E como você tá vendo essa pecinha, você não pode esquecer de colocar ela, que senão o seu controle não vai funcionar, entendeu? Ela fica alojada aqui ó, ela fica alojada aqui ó, ela fica alojada aqui ó, nesse cantinho aqui, você vai ter que pegar ela e colocar no controle novo. Se não, o seu controle, na hora que você for ligar no carro lá, ele vai ficar piscando a luz e o seu carro não vai pegar, entendeu? Vai dar a indicação como se o seu carro tivesse um problema. Mas na verdade, essa pecinha aqui é esse sensor, entendeu? Não esqueça de colocar ele. Eu esqueci, meu carro não funcionou, tive que pegar a pecinha, passar pro controle novo, aí sim deu certo, beleza? E pra finalizar o vídeo, ficou simplesmente ó, perfeito. Olha que maravilha. Tá vendo aí? Olha aí que show de bola. Vamos dar um foco nele aqui. Aí ó, olha que maravilha. Ficou muito bonito, ó. Ó. A mola funcionando perfeitamente. Ó. Aqui a gente coloca, tem uma colinha, deixa eu ver aqui se ele solta. Tem uma colinha que você passa aqui, prendeu e já era. Olha que maravilha. Ficou simplesmente uma chave canivete nova. Já agradeço por ver esse vídeo até aqui. Ficou um pouco longo, mas tinha que ser, né? Porque dá realmente um pouco de trabalho. Mas ficou simplesmente perfeito. Não se esqueça de se inscrever no canal, vou deixar mais dois vídeos no final aí. Esqueça de dar aquela favoritada. E deixa o seu comentário aí. Você tem um controle desse? Já trocou? Achou difícil? Achou fácil? Deixa o seu comentário aí, muito importante. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri